Lewis Hamilton está de volta, mas não do jeito que ele saiu. Nesse primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o heptacampeão mundial foi superado por seu companheiro na equipe Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, que por sinal, precisa de uma ótima atuação nesse fim de semana para pagar a má impressão deixada no último Grande Prêmio, o de Sakhir, onde ele foi eclipsado pelo recém-chegado George Russell. Hamilton terminou o primeiro treino em quinto, mas isso tem explicação. O carro teve um problema de freios que demorou 40 minutos para ser resolvido. A razão mais provável disso foi a necessidade de trocar o pedal usado por Hamilton por um mais curto para poder acomodar Russell no mesmo cockpit, Russell um médio 1,85m e Hamilton 1,74m. Esse esforço acabou causando também uma mudança na distribuição de pesos do carro, o que Hamilton acusou rapidamente, mas levou muito tempo para corrigir tudo isso. Na segunda sessão, Hamilton também teve problemas. O primeiro foi para engrenar as marchas, acabou parado na pista dos boxes. E também teve sua melhor volta anulada por passar do limite da pista. Seria a melhor volta do dia. Ele tinha marcado 1 minuto, 36 segundos e 97 milésimos com pneus macios. Foi quase 3 décimos mais rápido do que ele acabou virando com os médios. Mas o carro de Bottas, que não foi usado por nenhum outro piloto, também estava diferente. Segundo o finlandês, em algumas curvas o carro saía de frente, em outras de traseira, o que indica que ou a distribuição de peso ou o equilíbrio aerodinâmico foram alterados e estavam errados. Durante o segundo treino, Bottas também teve sua cota de problemas. Ele teve de parar para consertar o acelerador, que estava com curso mais longo do que o normal. Sinal de que alguma coisa estava errada. Ou seja, vai ser uma noite de muito trabalho para os engenheiros e mecânicos da Mercedes. Além do mais, porque os melhores tempos dos dois pilotos foram marcados com pneus médios. E o circuito de Abu Dhabi privilegia amplamente os pneus macios. É preciso saber por que foi isso. Max Verstappen também foi mais rápido com os pneus médios do que com os macios. Mas isso não explica a enorme desvantagem de mais de sete décimos dele em relação a Bottas. Considerando que normalmente a Mercedes ganha mais tempo do que a Red Bull da sexta-feira para o sábado, a pequena possibilidade de Verstappen tirar o vice-campeonato de Bottas fica ainda menor. Verstappen está 16 pontos atrás de Bottas. Para fechar o ano como vice-campeão, ele tem de vencer ou ser o segundo. No caso de vitória, ele só será o vice se Bottas chegar no máximo em sexto. Se for segundo, precisa que Bottas seja no máximo décimo. Se Verstappen for segundo e Bottas nono, o finlandês vence a disputa porque tem duas vitórias e o holandês apenas uma. O quarto nesse primeiro dia foi Alex Albon, que deixou a desejar mais uma vez. Mesmo com pneus macios, ele ficou a mais de dois décimos de Verstappen. Isso não melhora nada a situação de Albon em um momento em que a Red Bull ainda não decidiu se vai ficar com ele ou vai contratar Sérgio Pérez para ser o companheiro de Verstappen no ano que vem. A vitória de Pérez no domingo passado, em Sakir, foi elogiada por Helmut Marko, o homem que toma as decisões na Red Bull. Ele lembrou que no fim da primeira volta, Pérez era o último colocado e acabou chegando em primeiro. Resta ver se Pérez vai ter uma performance equivalente no domingo. Como ele teve de trocar o motor, o tubo e o sistema térmico de recuperação de energia, ele vai largar nas últimas posições. Pérez foi o sétimo nas duas sessões dessa sexta-feira, mas sempre é mais de um segundo do melhor tempo. Uma diferença que provavelmente se deve ao fato dele ter trabalhado no acerto de corrida, sem nenhuma preocupação com o qualifá. Ele ficou atrás de Lando Norris, o quinto colocado, e Esteban Ocon, o sexto, que fizeram seus tempos com pneus macios. Mas mesmo assim, ficaram a menos de um décimo de Pérez, que estava com os médios. Esse pelotão intermediário, por sinal, está mais próximo do que nunca. Entre Norris, que foi o quinto, e Stroll, que foi o décimo, a diferença foi de pouco mais de um décimo de segundo. Isso indica uma luta acirrada entre McLaren e Racing Point, pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Essas duas equipes estão separadas por apenas dez pontos, o que é muito pouco, levando-se em conta que, nesse campeonato, os dois carros de cada equipe somam pontos. A Renault também está de olho nesse terceiro lugar, que vale um bom dinheiro. Para se ter uma noção, a diferença da premiação entre essas posições se situa em cerca de 10 milhões de dólares. Nesse ano, como o bolo da premiação diminuiu por causa da pandemia, talvez seja um pouco menos, mas com certeza ainda é uma quantia considerável. E ficar em terceiro, atrás apenas da Mercedes e da Red Bull, também vale muito. Charles Leclerc ficou em oitavo, logo atrás de Pérez, mas com pneus. Assim como Daniel Ricciardo, que parou logo no começo da primeira sessão com problema no sistema de gestão de combustível, e só voltou a andar na segunda. Ele foi o nono, três posições atrás do companheiro na Red Bull Sebonocom, que vem de Washington no segundo lugar em Saquia. Daniel Kivet, que está se despedindo da equipe Alfa Tauri e principalmente da Fórmula 1 nesse domingo, foi o décimo primeiro, seguido por Carlos Sánchez, que ficou muito atrás de Lando Norris, seu companheiro na McLaren. Pierre Gasly não acompanhou o ritmo de Kivet e colocou seu Alfa Tauri em décimo terceiro. Ele ficou à frente de Kimi Raikkonen, que parou antes da hora com um incêndio no motor de seu Alfa Romeo. Isso fez o treino ficar parado por cerca de oito minutos e prejudicou quem ainda estava fazendo a simulação de corrida. Sebastian Vettel, que faz sua última corrida pela Ferrari, fechou o dia em décimo quinto, como tem acontecido ultimamente. A seguir veio Kevin Magnussen. No domingo ele vai se juntar a Pérez no fim do grid, porque teve de trocar o motor. Antônio Giovinazzi colocou seu Alfa Romeo em décimo sétimo. Ele foi seguido por George Russell, que está de volta a Williams, e também teve problema no seu carro, perdendo tempo de pista. Pedro Fittipaldi e Nicolas Latifi completaram o grid em décimo nono e vigésimo. Essa sexta-feira teve também uma demonstração de como os carros vão se comportar com as restrições aerodinâmicas do ano que vem. Várias equipes, como Ferrari e Haas, testaram o assoalho com corte diagonal na parte traseira, o que reduz muita eficiência do difusor e, por consequência, a aderência. Leclerc e Vettel fizeram esse teste para Ferrari, Ocon para Renault, Latifi para Williams, Albon para Red Bull e Pedro Fittipaldi para Haas. E se constatou que esse assoalho causou uma perda de três décimos no tempo de volta. Daqui até o começo do próximo campeonato, acredita-se que os projetistas consigam recuperar um pouco a deficiência perdida, mas os carros devem ficar pelo menos dois décimos mais lentos. Essa perda deve subir para três ou quatro décimos por volta, somando-se os pneus mais duros que a Pirelli preparou para 2021. Eles também foram testados nessa sexta-feira. Cada piloto foi obrigado a dar pelo menos oito voltas com os pneus experimentais. A esperança é que essas restrições atinjam o objetivo da FIA, que é facilitar as ultrapassagens. O problema é que, ultimamente, as mudanças impostas pela FIA não têm dado muito certo. Eu fico por aqui e volto nesse sábado com a live do Qualify do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Ela vai começar às nove e meia da manhã e não tem hora para terminar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se juntar a mim. Até lá! E aí